Presidente, vamos fazer um registro, Presidente, já de antemão peço a minha inscrição para a discussão no dia de amanhã. Em função desse recurso, 62 de 2015, ter a grande maioria das assinaturas serem de deputados do Solidariedade, o deputado Paulinho da Força recebeu a baixa assinagem de todas as entidades nacionais que representam os operadores de telemarketing e de teleatendimento. E nós, após uma análise, gostaríamos de retirar as assinaturas que deram embasamento a esse recurso. Como não foi possível regimentalmente, a gente vem aqui colocar de público que nós somos contra esse recurso, mesmo tendo apoiado para que ele chegasse a plenário. Foi uma análise aprofundada e concordamos que ele tem que seguir para o Senado Federal. Então, com certeza, o partido que dê as assinaturas para que esse recurso venha, vai votar integralmente contra o recurso por entender que as mudanças são benéficas para os operadores de telemarketing e teleatendimento e deve seguir com uma apreciação conclusiva da CCJ direto para o Senado. É um registro histórico que nós fazemos em função do deputado Paulinho da Força ter recebido todas as entidades, presidente. E eu gostaria que vocês registrassem nos anais da Casa que nós só não retiramos todas as assinaturas que deram embasamento por não ter previsão regimental. Mas nós vamos votar contra esse recurso, presidente.